Oi gente, uma ótima tarde pra você, mais um SBT e você está no ar e olha, hoje o tema está pra lá de especial. Ronan, por favor, uma trilha romântica no ar. Vamos lá, vamos subir o som. Você aí de casa pode se inspirar. Vamos lá, vamos lá, a trilha romântica de hoje. Hoje? 15 de agosto. 15 de agosto é uma data que representa quase 90 milhões de brasileiros. Como o Marcelo já adiantou pra vocês de casa, hoje é o dia do solteiro, é? Do sortudo? Pode ser? Do solteiro? Do sortudo? Bom, tem quem adore estar solteiro e tem quem esteja com o coração à procura do grande amor da sua vida. Mas independente disso, você precisa estar feliz, não é verdade? Sozinho, acompanhado, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos bater um papo bem divertido. Quais são as vantagens e as desvantagens, é? Você acha que a vida de solteiro proporciona o que pra você? Ou então você está solteiro aí e não aguenta mais essa vida? Você quer casar? Pois é, a gente vai te dar algumas diquinhas hoje de como você tem que preparar o seu coraçãozinho pra receber alguém aí na sua vida. Manda seu WhatsApp pra gente. E aí, você gosta de ser solteiro? Ou você não aguenta mais ser solteiro? Participa! 17-99619-7821 Antes da gente bater um papo, vamos falar do Saúde Cap? Já está aqui comigo? Você já comprou o seu certificado? Então aproveita! Aproveita porque está aí, ó, uma graninha a mais nunca é demais, não é verdade? Você, de São José do Rio Preto, tem que aproveitar R$ 6 mil no primeiro prêmio, no segundo prêmio, Onix Hat Joy, no terceiro prêmio, Novo HB20, no quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. E tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1.000,00 pra cada ganhador. O sorteio acontece 10 horas da manhã, no domingo, e o certificado de contribuição custa só R$ 10,00. É esse aqui que está na minha mão. E você ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Então, aproveita! Agora, no dia do solteiro, tem muita solteirice aqui no estúdio. Olha só! Dr. Sérgio Crivellin, oftalmologista e solteiro, há um ano. A Luana Alves, personal trainer e solteira, há seis meses. E a Fabiana Marques, que é psicóloga e está aqui para conversar com a gente. Como é que a gente prepara nosso coração para receber alguém, né? E aí, gente, tudo bom? Tudo bem? Obrigada por terem vindo, bater esse papo divertido com a gente. Tudo bom, Fabi? Tudo bom, tudo bem, amiga. Obrigada! Gente, obrigada por terem vindo aqui hoje, viu? E me fala, os dois solteiríssimos, então, é isso? Sérgio, solteiro há um ano? Solteiro há um ano. Muito bem. Nunca casou, nunca nada? Não, quase. Já bati na trave umas duas vezes, mas estou solteira. Ficou solteira. E você, Luana? Estou solteira há seis meses. Mas nunca casou também? Não, nunca casei. Não é divorciada, não é nada? Não. Nem ficou noiva? Nem fiquei noiva. Mas e aí, solteiros por opção? Solteiros porque ainda não deu certo? Solteiros porque casar nunca? Me fala. Primeiras dãs. Ai, ai, ai. Não, eu já tive relacionamentos que não deram certo. Compatibilidade de gênios. Um buscava uma coisa, outro buscava outra. Acabaram se separando e não deu certo. E assim, hoje eu estou bem solteira. Estou me reconhecendo, estou curtindo a minha liberdade, me dando o privilégio de sair, conhecer pessoas. Minha profissão também exige um pouco mais da minha atenção. Então, você precisa sempre cuidar de você, né? Isso. Para cuidar dos outros, né? Porque ser personal não é fácil, né? Bom, aí o meu trabalho exige um pouco mais do meu dia, de semana praticamente, o dia todo. Então, eu acho que a pessoa que estiver do meu lado vai ter que entender um pouco. No momento, eu estou tranquila. Eu acho que assim, a gente fica muito ansioso para encontrar alguém, porque a sociedade fala que você tem que casar, você tem que ter filhos. E a pessoa acaba conhecendo a pessoa, nem conhece direito, já casa. E se separa por conta da sociedade. Então, eu estou bem. Estou bem feliz. Estou bem feliz, solteira. Estou curtindo. Muito bem. É isso que importa, é ser feliz. A gente já vai falar disso, né? Exatamente. Vamos. E você, Sérgio? Porque os dois, gente, fala sério. Olha só como eles são lindos. A gente trouxe os dois escolhidos a dedo para mostrar, olha, que duas pessoas lindas, solteiras, estão solteiras porque elas querem estar solteiras. Sérgio, há seis meses, solteiro, porque você quer estar solteiro. Sim. Ou você pensa como a Luana? Eu penso muito parecido com ela, mas no meu caso, eu morava em outra cidade. Nos dois últimos relacionamentos foram com mulheres que eram de outra cidade. E isso no finalzinho, quando foi colocar o ponto no i, pesou um pouco. E agora, como eu voltei para cá, estou também continuando minha carreira, tenho algumas coisas prioritárias agora para estar fazendo. Então, não é que a gente não está blindado contra o amor, né? Mas agora, sinceramente, eu não estou procurando ninguém. Eu acho que, claro, que isso acontece, alguma coisa, né? No coração ninguém manda, a gente pode se apaixonar a qualquer momento. Mas, por enquanto, agora eu estou mais focado na minha carreira, na minha adaptação na cidade e blindado. E agora... Blindado. Blindado. Agora vamos analisar essa situação. Sim, mas não é tanto de moça que ficou pensando, como assim, né, de lidar? Não, não, isso não é possível, eu não ouvi isso. Né? Ai, ai, ai. Hoje em dia ainda existe esse negócio, Fabi, que a Luana falou, que a sociedade impõe. Porque a gente fala de tanta coisa, de tanto preconceito. Às vezes eu falo, nossa, eu não acredito que eu estou discutindo isso. Eu estou discutindo preconceito em 2017. Eu ainda estou discutindo violência contra a mulher em 2017. Eu ainda estou discutindo tantos tipos de preconceito na televisão em 2017, né? Mas a sociedade ainda fica com essa coisinha, né? Ah, olha lá, fulana, depois dos 30, não fica ninguém, né? E aí, não vai ter bebê? Não vai, não sei o que, será? Esse moço não casou aí. Será que ele tem, ele tem algum problema? O que é? O que é antigo? É pensar que o outro não casou ou o antigo é casar? Eu não sei mais. Na verdade, sabe o que é muito antigo? A gente fica se metendo na vida dos outros. É, eu também acho. Isso é muito antigo. Mas você disse tudo, Mira, no começo. É a felicidade. A pessoa tem que estar de uma forma que ela se sinta bem, que ela se sinta realizada. E a Luana falou uma coisa muito séria. Que é, assim, se preocupar no autoconhecimento. Porque ninguém ama ninguém sem amor próprio. Ninguém ama ninguém se não sabe do que você gosta, com quem você gosta de sair. Que tipo de gente você quer do teu lado? E essas escolhas exigem maturidade. Então a gente precisa, primeiro, estar feliz e bem com a gente. Aí você vai conseguir ter um relacionamento maravilhoso. E às vezes até um casamento maravilhoso, se essa fosse a sua visão de felicidade. Porque eu conheço um monte de gente também que namora há anos, não quer casar, moram até em casas separadas. É verdade? Porque esse é o conceito de felicidade. Agora tem solteiro também que acaba ficando traumatizado, não tem? Sim. Vai, namora com um, depois namora com outro, depois namora com outro. Começa a ficar exigente demais e traumatizado. Ah, não, porque eu já namorei um cara que fez isso. Então eu vou namorar com outro e vai acontecer isso de novo. Aí eu já namorei uma menina que era assim. Olha só, Mira, boa tarde. Eu sou Angélica de Bento de Abreu. Eu prefiro ser solteira porque os homens estão safados demais. Cada dia mais. E é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Beijos pra você no estúdio. É bom ter um companheiro. Tem algum rapaz aí no estúdio solteiro? Ah lá, Sérgio. Tem o doutor aqui. Tem o Sérgio e não, mais ninguém. Tá difícil. Não vai dar, não vai dar. Angélica, eu não vou poder te ajudar, viu? Agora, eu não sei se os homens que estão safados não, porque a mulherada também tá difícil, viu? Tem umas menininhas aí que estão difícil. Por isso, tá todo mundo solteiro. E vocês têm esse negócio de ficar comparando um relacionamento com o outro? Fica um traumazinho? Ah, fica. Eu, assim, esse tempo que eu acho que você é necessário de você sair num relacionamento igual o meu era bem sério e tudo, eu acho que você precisa de um tempo até que ela falou pra se reconhecer novamente pra você não carregar os traumas de um relacionamento pro outro. Boa. E o pessoal fala, ah, mas você nunca pensou em casa. Pelo contrário, eu levo o matrimônio, o casamento muito a sério, por isso que eu nunca dei um passo antes, antes de pensar. Porque eu, né, na minha mentalidade é o quê? Você casar uma vez só e ser feliz até a velhice. Só que você tem que ser do jeito que você é. Quantas pessoas você conhece que é de um jeito, começa a namorar, some, muda totalmente o hábito e isso eu nunca fui, entendeu? Então, assim, todos os meus namorados gostavam mais ou menos das mesmas coisas. A gente se dá um bem, só que acabou não dando certo. Entendi, tem gente que pensa duas vezes mesmo antes de casar, né? E nas ruas, gente, será que todo mundo pensa assim como o Sérgio? Será que as pessoas estão gostando de ficar solteiras ou estão à procura de um amor? Ou tem gente que tá solteiro, mas não dá o braço a torcer, né? Fala, não, eu gosto mesmo de ser solteiro. Não fala que o Sérgio falou agora. Fala, não, eu gosto de ser solteiro mesmo, mas no fundo, no fundo, queria estar casadinho. Vamos ver. O grande poeta Tom Jobim cantou assim, É impossível ser feliz sozinho Foi horrível, né? Não tem problema. O que importa é que eu queria apenas ilustrar que para Tom Jobim é impossível uma pessoa ser feliz sozinha. Mas de acordo com dados do IBGE, 56 milhões de pessoas são casadas no Brasil E quase 90 mil é o número da população de solteiros. Ou seja, muita gente ainda acredita que é possível ser feliz sozinho. Mas eu estou aqui no Calçadão e eu vou conversar com algumas pessoas para ver se o IBGE está certo ou se é o Tom Jobim que tem razão. Vamos embora. Solteiro por opção? Não, já fui casado. Já? Hoje em dia prefere ser solteiro? Ah, depende, né? Cada pessoa pensa do jeito, né? Eu, por enquanto, estou sem nada de solteiro. É. Por enquanto, é um solteiro convicto? Convicto. É. Boa vida de solteiro? É, boa vida. É. Está valendo a pena? É. Tenho meus filhos, né? Já fui casado, tenho meus filhos, mas não deu certo. Hoje estou solteiro. Por que é tão boa a vida de solteiro? Ah, acho que não tem ninguém ali para estar vistoriando ou fazendo, sei lá, alguma coisa assim. Cuidando da vida? Exatamente. Só você cuida da sua vida? É. Estudando? Aham, estudando, só está bom. Não arrumar dor de cabeça, no caso? Também. Bastante. Ou seja, a vida de solteira é boa? Muito boa. Deixa do jeito que está, por enquanto? Por enquanto, sim. Regina, casada, separada, solteira, divorciada? Divorciada. Solteira? Solteira. Gosta da vida de solteira? Adoro. Nossa Senhora, eu acho que eu não me vejo casada de novo, não. Verdade? Verdade. Então, o Jobim disse que é impossível ser feliz sozinho. É mentira? É mentira. É mentira. Por que é mentira, Regina? É porque você não tem compromisso, não precisa ter hora marcada com nada. Então, para mim, eu acho que está ótimo assim. É ótimo ser solteira. Demais. Clair, solteira? Solteiríssima. Não tem nenhum pardal para dar água. E é pura opção? Não. Não é. Não. Você pensa em casar? Já fui noiva e tal, não deu certo. Mas, assim, é bem melhor, né? Solteira? Solteira. Mas hoje é bem melhor, porque eu moro com meus pais, né? Como a comida da mamãe. A vida de solteira está muito melhor. Sim, com certeza. Porque do jeito que está hoje em dia, né? Melhor ficar sozinha. Não reclama? Melhor ficar sozinha. Gente, podemos dizer que você é uma solteira convicta? Convicta. Eu sou solteira mesmo. Eu não morei com ninguém. Só fui noiva também. Mas não tenho filho, não tenho nada. Sai com os amigos, se diverte, é feliz. Adoro balada, adoro dançar e adoro cantar. A vida de solteiro é boa. É boa, é. Recomenda? Recomendo, muito. Não é uma pessoa triste por ser solteira? Não, hoje não. Mas sempre passo o pensamento de ter alguém no futuro, que está do lado da gente, algo assim. Daqui a quanto tempo, mais ou menos, imagino? Uns dois anos a vida vai estar do jeito que eu planejo. É? É. Por enquanto? Solteiro. Deixa assim, né? Deixa do jeito que está. É o seguinte, as meninas que estão me escutando, se tiver interessado, me procurem. Aqui é Cosminho do Amor. Cosminho do Amor, no Facebook. Pode me procurar que eu estou aqui disponível para vocês. Solteiro aqui, né? Estou solteirão. Está na pista. Estou na pista, estou na área para qualquer moça ou mulher também, pode ser, que não tenha filho. Pode me procurar, que eu estou pronto para casar, tá? Muito bem, vocês ouviram, não pode ter filho, né? Procura aqui, ó, Cosminho do Amor. Eu acho que eu vou abrir o Namoro da Mira. Eu acho que é isso, vou começar a arranjar mulheres e namoradas para o Cosminho do Amor, aí o primeiro pretendente. Também acho. Mulheres e meninas sem filhos podem procurar o Cosminho do Amor no Facebook, que ele está pronto para casar. Aproveitem. Um beijo para o Ed de Arasatuba. Boa tarde, linda. Mira, sou solteiro convicto. Amo a minha vida de solteiro e moro só. É isso aí, Ed. O que importa é ser feliz, sozinho, muito bem. Casado, muito bem. Mira, manda um beijo para mim e para minha mãe. Parabéns pelo programa. Meu nome é Caio e a minha mãe é Angelita. Nós somos de Valparaíso. Beijão para vocês dois. Mira, você está linda hoje. Parece uma boneca. Muito obrigada. Eu sou a Natália de Arasatuba, 29 anos, e curti muito a minha solteirice, mas hoje eu não abro mão da minha família e do meu marido. Já estamos juntos há nove anos. Manda um beijo para minha filha Alice, que te assiste todos os dias. Beijão para você, Alice. Agora tem isso também, né? Tem gente que quer casar para constituir a família. E aí fica naquela loucura, eu preciso casar. Aí erra a escolha. Ai, meu Deus do céu. Aí no desespero erra a escolha. Depois que vem a família, vem uma série de responsabilidades. Hoje eu sou casada e é legal. Só que tem dia que a gente pagaria para ser solteira. Fala a verdade, Mira. Sim. Porque é toda responsabilidade. Aí você já escolhe o teu companheiro errado. A hora que vem esse dia, que a família pesa, que fica tudo aquilo, dá raiva, briga, aí vem a violência, enfim, a infelicidade crônica, o sobrepeso. Uma série de coisas que vem junto com a infelicidade. Então o desespero na hora de escolher não é a melhor opção. Eu achei muito legal o que o Sérgio falou aqui, que o matrimônio, o casamento, ele é um passo muito importante, né? Exatamente. É você estar entrando na vida de uma pessoa e uma pessoa está entrando na sua vida muito seriamente, né? Compromete muita coisa. E vocês podem criar uma outra vidinha, né? Um outro serzinho que vai depender totalmente de vocês. E da harmonia desse lar, da intensidade da felicidade desse lar, né? Então é sério demais mesmo. O que você acha, Luana, sobre o casamento? Olha, eu tenho meus pais dentro de casa, que o exemplo são eles. Estão casadas há mais de 30 anos e eu vejo o matrimônio como uma coisa muito séria. Por isso que hoje, com 31 anos, quando eu tinha 18, eu queria ser amada. Então não importava. Eu namorei. Hoje já tem um pouco, eu já olho mais, porque assim, eu já quero conhecer a pessoa, eu já penso assim, meu, posso casar com ela. Vai ser pro resto da vida. Eu não quero casar e me separar. Lógico, ninguém quer casar pra se separar. Ninguém pensa assim, né? Não, ninguém pensa assim. Mas eu tenho exemplo dos meus pais dentro de casa. Então, e minha família toda, todo mundo é casado. Só eu que não. Tipo... Então, peraí, calma, pra ninguém chorar. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o casamento e você que pensa assim, tá aí triste, desamparado, quero casar, quero casar. Mas, ó, aqui não tem ninguém triste, tá, gente? Eu não tô falando de você aí em casa. Tá triste, quer casar, como é que você faz pra pensar nisso, pra não ficar bitulado? Porque tem gente assim, você tem alguma amiga que só pensa nisso? Não pode também, né? Porque daí eu acho que nem acontece. Não, e acaba pressionando uma situação. Não é verdade? Exatamente. Dá licença um pouquinho. É? Também? Homem também? Homem querendo casar. E aí, vamos falar disso. Deixa eu dar uma dica pra você, ó, que é tão sorriso bonito, uma boca saudável, é imprescindível nos dias de hoje. Gente, chegou aqui em Rio Preto a clínica dentista pra todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com valor diferenciado pra todas as classes. E olha, você não pode deixar pra depois o seu sorriso. Tem que cuidar hoje. A clínica é de alto fluxo com 23 profissionais pra você não ficar esperando nem um minutinho. Você chega lá e já é atendido. E esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro da cidade, na Bernardino de Campos, no 2664, bem pertinho da rodoviária. O telefone é o 3231-1077. 3231-1077. Aqui você se trata sorrindo. Dentista agora é pra todos. Então, aproveite. Vamos pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai fazer uma comparação bem legal. O que é mais gostoso, hein? Dormir de conchinha ou dormir sozinho esparramado na cama? Hum, tem várias situações assim na vida da gente. E aí? O que é mais gostoso, hein? Você vai discutir junto com a gente. Então não sai daí que eu já volto, tá bom? Meio dia e 36, estamos ao vivasso e ó que cheirinho bom que tá aqui no estúdio. Aromazil no SBT e você com seus produtos de higiene e limpeza. Há 10 anos no mercado deixando os ambientes mais limpinhos e perfumados e com produtos de alta qualidade, que isso é super importante, né gente? Tem aromatizante spray pra deixar o ambiente aconchegante, o seu cantinho com o seu cheirinho preferido. Ele possui fórmula eficaz, auxiliando a limpeza e perfumando o ar com durabilidade, principalmente em lugares fechados e tem uma embalagem bem econômica. Tem também a linha de difusores de ambientes Aromazil, pro seu quarto, pro seu banheiro, pra sua sala, pro escritório. Ele é duradouro, prático e tem um preço bem acessível. Tem também a linha de essências de uso geral, que tem um perfume de longa duração e inclusive ele pode ser diluído em água, trazendo economia e praticidade pra você e pra toda a sua família. E claro que tem a linha automotiva Aromazil Car, com um mix de produtos pra você cuidar do seu carro. São mais de 50 itens pra deixar o seu carro mais bonito, limpo e aconchegante. E a Aromazil vai presentear você que tá aí em casa com uma linda cesta de produtos. Pra você participar, é só curtir a página no Facebook da Aromazil, compartilhar a publicação e criar a melhor resposta. Por que você merece uma cesta de produtos Aromazil? Tá fácil, hein? Então vai lá no Facebook da Aromazil, dia 29 de agosto, agora, pertinho, hein? A gente divulga aqui no programa o nome do ganhador, tá bom? Então participe! E você encontra todos esses produtos que eu tô te mostrando nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse o site também, aromazil.com.br, tá bom? E a gente continua falando aqui do dia dos solteiros. E aí a gente fala, solteiro sim, sozinho nunca, né? Quem nunca ouviu essa frase, né? A gente tá falando aqui de solteiro versus casamento, essa coisa toda, né? E a gente falou aqui agora do casamento, um passo super importante na vida. Todo mundo quer casar, constituir família, aquela coisa toda. Mas e o solteiro que só fica namoricando aqui, namoricando ali, namoricando ali e uma ali e outra lá, como é que é essa vida fácil assim, hein? Porque, ó, eu sempre fui casada, né? E hoje em dia eu vejo que as coisas mudaram bastante, né? Sou meio quadradinha, né? Já passei dos 30, né? Passei dos 30. A parte a gente pula. É, fiz 30 no ano passado. E aí as coisas mudaram muito, né? E assim, eu não consigo entender como é que tá hoje em dia. Agora os contatinhos. Então, que na época não tinha nem WhatsApp, né? Na minha época eu tinha ficado do lado do telefone esperando ligar, alguém te ligar. Mas não precisa ser muito tempo, não, né? Uma mudança aí de 3, 4 anos é... Nossa, eu esperava a carta chegar. Nossa, nossa, né? Eu esperei muita carta, né? Eu morei um mocinho do Rio de Janeiro, bem, meu Deus. Eu ficava esperando o carteiro até tremi, ansioso. Eu pensei que a gente tivesse a mesma idade. Ah, não, mas você fez 30 o ano passado. Agora, gente, como é que tá hoje em dia? Que negócio... Como é que é hoje em dia, assim? Como é que é? Você sai solteiro na night? Que nem você falou, tô curtindo minha vida, tô saindo, tô fazendo minhas coisas, tal. Qual que é a expectativa, né? Vocês saem esperando conhecer alguém? Vocês saem esperando só se divertir? Ou ainda tem aquela esperançazinha dentro do coração? Hum, acho que vai ser hoje que eu vou encontrar o amor da minha vida. Ah, sempre tem, né? Você sai e fala assim... Sei lá, sempre pode ser alguém que você menos espera o amor da sua vida. Não precisa ser na noite, pode ser na fila do pão. Não, na noite, na verdade, é meio difícil achar alguém, sabe? Ser na balada e olhar... É meio difícil porque o povo não tá querendo muito relacionamento na balada, não. Aqui em Rio Preto tem baladas que você até... Pode ser que saia alguma coisa, assim. Mas balada mesmo, assim... Não, não, não. Não é mais pra curtir. É, eu tô começando a ir na igreja agora. Aham. Na igreja, na kermesse, na igreja, na kermesse, bingo da terceira idade, quem sabe? Uma coisa um pouco mais... É, porque às vezes você encontra uma pessoa... Mudou a faixa etária. Minha mãe me chamou para ir no baile com ela. Baile do futuro, vai ali, meu pai. Pra ver se tem algum futuro. Pra ver se tem algum futuro. Não, não, não. A família tá começando a ficar preocupada. Nossa, minha mãe já amou três cachorros, já, porque ela falou... Eu não vou ter filho, neto. Ela amou três cachorros, um gato. Você chega em casa... Já tá aquela alegria. Já tá aquela alegria. Ela já meio que já desapegou dessa... Eu falei, mãe, dá um beijo pra sua mãe. Beijo, mãe. Olha lá o programa que ela tá. Eu acho que ela tava assistindo. Olha o programa que ela tá. Mas não tem essa esperança. Tô solteira, mas tô com as esperanças. Isso mesmo. É isso aí. Eu falei, vai, minha mãe, desapega. Dá uma segurada. Aquilo que a Fabi falou. Não pode também ficar que nem uma louca pensando no casamento. Daí não rola. Não é? A escolha vai ser errada. Vai ser errada. Muito bem. Importante é ser feliz. E me fala dos seus amigos que estão pensando em casar. Homem também estão pensando nisso? Porque eu pensei que ainda fosse aquele sonho feminino. Não, existe. São muitos, não. São poucos. Mas tem sim. É que assim, eu tenho amigos de tudo quanto é tipo. Tenho amigos que são solteiros convictos. Amigos mais novos e amigos mais velhos. E tem alguns amigos que procuram uma mulher pra casar. Só que eles querem uma moça moda antiga. E procuram em lugares errados, né? Às vezes... Tem que ir. Não tem coisa da Luana. É. Não que exatamente numa balada. Só vai encontrar pessoas que não estão nem aí pra nada. Mas na grande maioria estão lá pra curtir. Não querem nada sério de namorar. Querem ficar. Quem sabe depois, futuramente, acontece alguma coisa. E às vezes eles estão dando uns burros em ponta de faca. Mas é normal. Mas por que você acha que chegou essa fase que eles falam? Não, agora eu quero casar. Porque eles já curtiram o que tiveram que curtir. E de repente deu essa... Olha, alguns sim. Que atingiram uma certa estabilidade profissional. E agora querem ter um relacionamento mais sério. Casar. E alguns outros porque não deram certo nos outros relacionamentos. Entendeu? Não gostam de ficar sozinhos. E ela tinha falado sobre um trauma, tudo. E eles... Assim, agora você falou até... Eles têm isso um pouco assim, né? Não que seja um problemático, nem nada. Daqui a pouco ninguém vai querer mais saber dos meus amigos. Não, não. Gente, tudo gente boa, né? Ninguém é feliz sozinho. Assim, ninguém é feliz sozinho, gente. Alguém... Uma hora vai ter que encontrar uma pessoa... Eu sou feliz porque eu tenho muitos amigos. Entendeu? Eu tenho... Eu nunca tô sozinha. Eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa. Tenho que estar com alguém. É lógico. Ficar sozinha, eu acho que é muito triste. Entendeu? Uma hora a pessoa vai... Às vezes... Ela não tá procurando ninguém. Mas ela se apaixona pela pessoa. E aí ela... É um desenrolar, entendeu? Eu acho que é o desenrolar. Não tem assim uma receita de bolo. Ah, eu vou me apaixonar com 35 anos. Vou me casar. E vai ser tal pessoa. Não. A paixão acontece quando a gente menos espera. Eu achava que com 33 anos eu já estaria casada e com um filho. Porque pra mim, antigamente, eu falava... Nossa, 33 anos tem que estar... Nossa. Era velho já, né? Hoje... E o que a gente tava falando... Não, se eu sou uma criança, você é um bebê. Você também nasceu ainda, né? É. E assim, hoje em dia você, né? A média de vida é bem mais longa. E eu acho que se você casar até 35, 40, aí tá bom. Nossa. Achei que um com 31 já ia ser vó já. Olha, eu tô muito precoce. Então, com 24 já fui mãe, imagina que dó de mim. Agora, falando sério, a gente tá brincando, 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 mas falando sério. O ser humano, ele nasceu pra viver com alguém, né? Isso que a Luana falou até agora. Nem que seja com amigos. Exatamente. A solidão, né? Não falando agora do solteiro ou não, mas a solidão, ela faz mal pra pessoa. A solidão machuca. É gostoso a gente ter alguém do nosso lado pra dividir momentos? Sem dúvida. A solidão, ela machuca e geralmente quem sofre de solidão é sisudo, né? Fica mais mal-humorado. E aí eu falo que ele só planta solidão, porque ele vai afastando as pessoas de perto. E o ser humano, por natureza, ele é social. Ele precisa estar com pessoas e o fato dele buscar um parceiro tem a ver também com preservação. Que é a questão da continuidade, do querer bem. Então, é importante a gente buscar sim alguém pra estar do nosso lado. Mesmo que esse alguém seja o seu melhor amigo. Não necessariamente um namorado, uma namorada, mas o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Agora, ficar na solidão é triste. Isso magoa, fica mal-humorado, fica sisudo e depois não entende porque ninguém gosta. Porque fica difícil viver. Aí depois, a gente quiser arranjar um namorado, já é. Já não dá tempo. Fica difícil viver. Agora, estar junto é importante. Porque aí você saber dividir, saber dividir opinião. E a gente se lapida, né gente? Quando você divide as coisas com alguém, até quando você vai morar junto com alguém, não quer casar, mas está morando junto ou está namorando alguém, né? Só de você namorar alguém, você se lapida como pessoa, né? Você aprende a ceder, você aprende com o outro, você é bom demais. Bom dia, meu nome é Eliton, Maurinha da Mantina. Hoje em dia é melhor estar sozinho. Às vezes a felicidade está em nós mesmos para sermos felizes. Beijos a vocês, um beijo para você. Bom dia, eu vejo que para conhecer uma pessoa, temos que realmente saber aquilo que queremos em nossa vida. Porque entrar na vida de uma pessoa para fazê-la sofrer, é melhor deixá-la como ela está. É o William de 25 anos. Ó gente, depois eu vou pegar todo mundo aqui, vou botar, fazer uma lista, né? Quem sabe todos esses solteiros não entram em uma conexão, né? Vamos fazer um grupo. Grupo SBT e você dos solteiros. Boa tarde, meu nome é Lucas de Guaraçaí, tenho 23 anos e acho que não existe vida melhor do que do solteiro. Solteiro eu vou para onde eu quero, sem que ninguém fique me proibindo. Muito bem, direito de ir e vir, Lucas, vai lá. Boa tarde, Mira. Jaqueline de Santo Anastasio, tenho 18 anos e tenho uma linda filha de 1 ano e 6 meses e amo minha família. Muito bem, está feliz também. Um beijo para a Natália, para todo mundo. Nossa, o que tem de solteiro aqui mandando, os solteiros estão felizes, viu? É, vamos para o intervalo que eu nem tenho mais nem tempo. E no próximo bloco a gente vai comparar assim, ó, vida de quem está namorando e vida de quem está solteiro, lado a lado. Pá, o embate. Quem será que vai ganhar, hein? Ah, você não vai perder de jeito nenhum, né? Eu já volto. E agora você que mora em Araçatuba, presidente prudente e região, vamos conhecer os prêmios do SPCAP. O primeiro deles, 6 mil reais. O segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. Terceiro prêmio, o novo HB20. E no quarto prêmio, uma Hilux cabine dupla. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. E o sorteio é ao vivasso, 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior, domingo, dia 20. Meu aniversário, hein? Não se esqueça. O certificado de contribuição custa somente 10 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite, tá bom? E vamos continuar nosso bate-papo aqui. Tem muita gente participando do nosso WhatsApp, um monte de solteiro mandando mensagem aqui. Um monte de gente casada defendendo a vida de casado. Vamos ver quem mais está aqui. Vamos lá. O Wilmer Garuti, de São José do Rio Preto. Quem não conhece o Wilmer? O Wilmer é um solteiro convicto. É Wilmer? Ah, vocês conhecem o Wilmer? É amigo de vocês? Olha a foto do Wilmer aqui. Ah, muito bem. Já chegou até a foto do Wilmer aqui. O Wilmer quer casar. Ele quer casar. Então, se você não conhece o Wilmer, aproveite e mande cartinhas de amor para o Wilmer, porque ele quer casar. Um beijo para você, Wilmer. Muito obrigada por acompanhar o nosso programa. A Camila também, de Adamantim, na Fátima de Arassatuba. A Fátima não está mais aguentando ser solteira. Fátima de Arassatuba, não estou mais aguentando ser solteira. E aí, existe alguma técnica para abrir o coração da Fátima? Para ela jogar as energias dela para o universo? Na verdade, a técnica é justamente essa. Jogue boas energias para o universo. Olá, Fátima. Muito bom humor. Saia, porque dentro de casa também a gente não encontra um pretendente. E na balada também, nem sempre a gente vai encontrar gente afim de relacionamento. Eu sempre indico para o pessoal que eu acabo atendendo e que quer ter um bom relacionamento, é se inscreva em atividades coletivas. Opa, boa ideia. Vai fazer uma aula de inglês, vai fazer uma viagem, desses grupos de viagem. Começa a se inserir. Vai para a academia, vai dar uma volta num lugar mais tranquilo. Porque aí você começa a se inserir em grupos e fica mais próximo das pessoas. Porque na balada é muito barulho. E ali você vai confundir uma coisa com a outra. Não é verdade? Agora num grupo não, você começa a conhecer, sai para tomar café, não só para beber. Mude seus hábitos que com certeza você encontra uma pessoa. Olha lá, Fátima. Isso aí. E você vai a dica para todo mundo que está aqui no WhatsApp pedindo um namorado para mim, para a Mira Casamenteira. E gente, vou te contar que eu sou uma boa casamenteira. Quando eu falo que vai casar, quando eu falo que vai engravidar, eu não erro um. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mande cartinhas para a Mira Casamenteira. Cobre o barato. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver agora o embate. O que é melhor, hein? Primeira foto na tela. É dormir ali, olha, numa cama grande, gostosa, só sua, se esparramar, abraçar o travesseiro, abrir os braços sozinha ou sozinho, ou dormir de conchinha, gotosinho, nenê, nheco-nheco, ali, abraçadinho. E aí, você de casa, hein? O que é que você prefere? O que é que você prefere? E aqui no estúdio? Ai! Calma, Luana. Calma, Luana. Vamos lá. Depende, né? Vai, Sérgio. Segunda e terça e quarta. Brincadeira. Não, conchinha é muito mais gostosa. Conchinha é muito mais gostosa? De segunda, terça e quarta. Não, tudo bem. É sua opinião, né? Cada um. Se possível, porque não, né? É gostoso. Não, conchinha, isso aí os namorados ganham. E tem lado certo pra dormir de conchinha? Tem que ser um, sempre tem que ser o homem abraçado com a mulher? Ah, é, mas o homem atrás da mulher, né? Mas é, tem que ser assim? Não, porque me colocaram essa dúvida hoje de manhã e eu fiquei pensando nisso depois. Não, não tem padrão, né? Não, tem um lado certo de padrão? Tem, tem padrão? Ah, não, diversifica, gente. Tem que diversificar, né? Diversifica, é. Você que acaba, nós duas somos as casadas aqui, tá dois contra dois hoje, Fabi. E se a gente começa a ver tudo sempre igual, é joa, né? Eu prefiro dormir de conchinha, porque, gente, eu amo ser casada. Vou falar e falo mesmo de coração. Eu amo ser casada. Eu não queria ser solteira, não. Eu também não. Você também não, não. De jeito nenhum. Não, é sério, é sério mesmo. Eu também, é sério mesmo. De jeito nenhum. Eu adoro dormir de conchinha agarradinho. E eu adoro fazer planos comuns, sabe? Eu também. Eu não gosto de sair sozinha. Eu fico assim, eu sou pegajosa. Eu fico assim. Ah, então pronto. É isso aí. Então tá, tá respondido, dois contra dois. Próximo. O que você gosta mais? De fazer o que você quiser com o seu tempo ali, ó, pesão em cima do relógio. Não quero fazer nada agora. Ah, agora eu quero fazer o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser com o meu tempo, ninguém manda nele. Ou isso que a Fabi acabou de falar. Planejar o seu tempo a dois. Ah, amor, vamos fazer alguma coisa juntos? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Fazer planos a dois. Quando você tá namorando, ó lá, o casalzinho, fazendo comprinhas e tal, e tal, e tal. E aí? A gente já tem esses dois lados, né? Isso. Eu já tive o lado de fazer planos. Por isso que vocês têm que falar aí o que é mais gostoso. Comprinhas. Ah, é uma delícia. É uma delícia. Consegue a pessoa. É, desde que tudo tá bem, né? E com certeza fazer um programa a dois é muito mais gostoso e mais saudável, né? É mesmo? É muito gostoso. Se você tá bem num relacionamento, se vocês estão andando junto ali, é uma delícia. Porque tem muitas pessoas que são solteiras, né? Mas sempre estão com alguém. Sempre estão fazendo alguma coisa. Sempre tá, nunca tá sozinha. Você nunca vê a pessoa curtindo realmente sozinha. Ela pode tá trocando, mas ela sempre tá com alguém. É verdade. Então acaba tendo uma vida, né, a dois, só que nada muito sério, né? Mas não é gostoso também sair do trabalho e falar, nossa, eu posso fazer o que eu quiser agora. É uma delícia. Eu posso comer, eu não posso comer, eu posso ir pro shopping, eu posso ir pro shopping. Tem os dois lados. Isso também não é gostoso? É bom. É bom também. O legal é uma gestão do tempo, né? Porque até nós, casadas, precisamos de um tempo nosso, né? Que tem a ver com autoconhecimento. Então quanto do meu tempo eu vou destinar pra mim, quanto pro relacionamento. E isso vem, que foi o que a Luana e o Sérgio falaram bem, vem com a maturidade, com o tempo. Quando a gente é mais novo, a gente só quer ser amado e mais nada. Depois a gente começa a ficar mais seletivo, tem prioridades e isso vem junto, né? Porque a partir do momento que eu me conheço, eu sei o tempo que eu preciso pra mim. Aí eu não deixo com que o outro me sufoque. E acabo não sufocando ninguém. Quando você vê namoro de adolescente. Namoro de adolescente não se desgrudam, né? Fazem tudo sozinha. Não respira, não respira. Não é verdade? Não tem essa maturidade, né? Porque tá nessa coisa do ser amado, né? E o amado é o tanto de tempo que você dedica pra mim. E a gente descobre depois com o tempo que não é isso, né? Ser amado é respeito. É compartilhar, é sorrir, é chorar. Enfim, é uma série de coisas que é uma delícia, né, gente? Então o quê? Casados estão ganhando. Próximo, vamos ver. Olha lá que legal. Você fazer tudo que você quer com os seus amigos, planejar, sair, beber, curtir, sem ter hora pra nada. Ou ficar na Netflix comendo uma pipoquitia e vendo um filminho romântico, que também é uma delicinha. Mas eu acho que as duas coisas enjoam. Sim. Tudo que é demais enjoa, né? Os dois lados ali enjoam. O que vocês acham? Concordo com você também. Não é? Sim. Enjô, Lu? Tudo que é demais enjoa, né? Você ficar só assistindo filme na Netflix, vai enjoar. Se você ficar só indo pra balada com os amigos, vai enjoar. Tem que ter um equilíbrio, eu acho. É, os dois enjoam. Então concordamos nisso aí. Muito bem. Pode passar pro outro. Ah, viajar, gente. Que delícia, né? Que gostoso. Gostoso se você tá indo pro mesmo caminho, né? Agora, vai viajar. Vai viajar e ficar brigando o tempo todo pra você ver se é gostoso. Também é horrível. Agora, quando você pega na mala ali, olha, em conjunto com o seu amor e vai fazer uma viagem gostosa romântica, é uma maravilha também. Agora, viajar sozinha, assim, ó, pra onde você quiser, sem destino, um verdadeiro mochilão, também é bom demais. E aí, você escuta em viajar sozinhas? A minha amiga, minha amiga Lígia, ela foi pro Chile, Peru, faz uns 15 dias, ela foi sozinha. Ela entrou em contato com o pessoal de lá, ela foi sozinha. Ela amou. Amou. Assim, acho meio... É, eu já tive uma experiência de morar fora sozinho, né? E quando eu fui, eu não gostei nem um pouco, entendeu? Eu viajo muito, adoro viajar, quase todo final de semana eu não paro. Então, às vezes, viajo sozinho de carro, mas sempre alguém vai me recepcionar lá, uma turma de amigos. Nunca ir sozinho pra algum lugar, eu acho que já é demais. Olha aí. Acho que tem que ter... não conseguiria. Não, sozinha eu não consigo. Sozinha. Olha aí que coisa. Mas daí vocês prefeririam um casalzinho? Não, depende. Ou prefeririam uns amigos? Um casal legal, um casal. Ah, é. Não, um casal com os amigos. É, exato. Entendi, show. Depende da fase. Muito bom. Então, pra resumir o programa de hoje, olha, por que que eu vou abrir essa minha boca grande, né? Mira, estou cansada de ser solteira. Eu sou a Lúcia de Ilha Solteira e eu quero me casar. Faz aí o grupo que você falou. Gente, eu vou ter que fazer um grupo mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Você que acompanhou o programa, os solteiros convictos, ok. Eu vou excluir daqui. Quer casar, acompanhou o programa e quer namorar? Manda o seu recadinho aqui. Eu quero entrar no grupo. Eu quero entrar no grupo. Manda o seu nome, a sua cidade aqui pro nosso WhatsApp. Eu quero entrar no grupo. A gente vai ver se consegue montar um grupo aqui no WhatsApp pra vocês. Depois a gente sai, tá? E vocês que se virem nesse grupo aí. Eu não sou santa casamenteira, não. Vocês são tudo grandinho. Mas que legal, muito bom. Lucas de Valparaíso, a Sônia adora dormir sozinha, a Camila também quer namorado, o Hugo também quer casar de Rio Preto. Gente, muita gente quer casar. Olha aqui, o Ezequias foi casado há 16 anos, sente falta da família dele. A vida de solteiro não é lá essas coisas. E não estar solteiro é apenas uma escolha de cada um. Duvido que nesse frio alguém quer ficar sozinho. Verdade. Pois é, né? Na hora que o friozinho aperta, todo mundo quer só. Todo mundo quer uma conchinha, né? É complicado ficar sozinha, né? Todo mundo quer uma conchinha. Não tem jeito. Gente, que gostoso o programa, viu? Muito bom. Mas pra dar uma resumida, eu acho que assim, foi tudo uma brincadeira. A gente quis comemorar o dia de solteiro, né? Falando aí das praticidades da vida de solteiro hoje em dia. Que tem... Eu acho que tudo nessa vida tem o seu lado bom e tem o seu lado menos bom. Vamos falar assim, né? E o que importa é a gente ser feliz mesmo, né, Fabi? Exatamente. O que importa é a gente estar bem com a gente mesmo. O equilíbrio. Sendo casado, namorando, solteiro. É ter esse equilíbrio. Exatamente. Vamos dar uma resumida, então, no programa. Pra quem tá em casa e falou, ai, Mira, eu quero casar. Ai, Mira, não. Tô casado e quero separar. Quero voltar a ser solteiro. Tem isso também, né? Primeiro ponto, sem desespero, né? Então. Vamos fazer boas escolhas. Porque como eles disseram, é sério. A gente quer que seja pra sempre. Então vamos escolher direitinho, com carinho. Espera, sabe? Não sai atropelando. A paixão, ela acontece a hora que a gente menos espera. E você tem que estar distraído pra se apaixonar. Uhum, boa. Então, joga energia boa pro universo. Seja uma pessoa boa, feliz. E aí você vai atrair um monte de coisa. E busca no lugar certo. É isso que tá. Não dá pra procurar no lugar errado. A gente vai dar o endereço do Bingo. Da QMS. Brincadeira, que senão a gente vai procurar aqui. Pelo amor de Deus. Ó, já temos mais de 40 inscritos no nosso grupo. A produção falou que sério. Sério. A gente vai tentar montar esse grupo aí, tá? Pro pessoal que tá solteiro. Os dois não vão participar. Vocês podem tirar o zói. Vocês podem tirar o zói. Porque os dois aqui já estão... Tá tudo certo já. Na vida deles. Eles estão felizes, solteiros. Tá bom? Não estão buscando ninguém neste momento. Gente, muito obrigada por ter participado hoje. Tá bom? Por ter topado essa nossa conversa de hoje. Luana, obrigada. Obrigada. Você é uma graça. Muito obrigada. Doutor, obrigada por ter vindo, viu? Foi ótimo. Fabi, mais uma vez, meu amor. Obrigada. E nós duas ficamos aqui no time dos casados. Felizes e casados. Convictas. Exato. Os dois times de solteiros convictos. Olha lá, toca lá, toca lá. Aê, convictos solteiros. E você em casa. Espero que você esteja feliz no seu time também, tá bom? Uma ótima tarde pra você. A semana só tá começando. Amanhã, a partir do meio de 15, eu tô por aqui. Eu quero que você dê uma passadinha lá no nosso portal, tá bom? Tá sim de notícias pra você. Pode acompanhar também pelo nosso Facebook. Se você perdeu alguma coisinha do programa, tá tudo lá. Tem os nossos bastidores também. E vai lá também no meu Instagram, arroba Mirafelizola, pra você ver as fotos dos nossos bastidores, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho